A PUC realizou nesta quarta-feira mais uma edição do TEDx PUCs Goiás Change 2013. O evento teve transmissão simultânea e tradução direta da Alemanha. O TEDx PUC Goiás Change 2013 foi transmitido simultaneamente para mais de 160 países com foco em temas de desenvolvimento global, dando destaque aos campos social e de saúde. O sistema permite a realização de conferências via internet. E ela continua dizendo... O TEDx foi uma ideia que a comunidade acadêmica toda recebeu muito bem, principalmente os alunos. Nós já estamos na 11ª edição, Alex. E nós já tivemos, eu estimo aí, mais de 1.200 alunos passaram por todas essas edições. Nós temos uma incidência de que 50% do público sempre é público novo. Isso é muito bom porque mostra que a marca TEDx, TEDx PUC Goiás, é uma marca de difusão de conhecimento que está sendo muito bem recebida dentro da PUC. Os alunos aprovaram a experiência. É muito enriquecedor para o nosso currículo também. Vale a pena. Vale muito a pena, convido todo mundo que não participou ainda no TEDx, que venha participar todas as vezes, que vai ser muito interessante para o seu currículo. Eu participei pela primeira vez por curiosidade, por muita curiosidade, por conhecimento. E a partir do primeiro eu me apaixonei pelo TEDx. Eu participei de todos e até hoje continuo. A PUC Goiás já se prepara para promover mais uma edição do TEDx, com palestras realizadas direto da Universidade para o mundo. Temos o TEDx PUC Goiás, que deve acontecer em setembro, no início de setembro. E a ideia é selecionar 30 palestrantes das mais diversas áreas do conhecimento para apresentar para os nossos alunos da PUC Goiás essas novas percepções, esses novos olhares.